Veste a nossa, foda para as fotos e depois começa o coletivo. Acumou o coração, então. Ademir, bom dia. Bem-vindo ao Bahia. Queria que você falasse um pouquinho sobre o seu último ano com o Atlético Mineiro, como é que você avalia. E hoje no Bahia você vê que é o momento de você voltar a mostrar aquele Ademir que surgiu lá no América Mineiro, que também se destacou no Atlético. É um momento de recomeço na sua carreira. Bom dia e mais uma vez bem-vindo. Bom dia, obrigado. Faço uma análise positiva por ter tido experiências novas, em jogar uma Libertadores, estar com grandes jogadores. E sem dúvida nenhuma, creio que agora é uma nova temporada, expectativa muito grande de retomar o meu alto nível que eu tive em temporadas passadas. Um contrato longo para dizer ao atleta que acredita nele. Quando um contratante faz um contrato longo é porque entende que vale a pena e que acredita. Como você espera retribuir a confiança de quem lhe contratou, a confiança do torcedor, porque vocês causaram um horroroso nas redes sociais, na torcida. Tinha torcedor querendo que vocês estivessem em campo no último domingo, mas vocês vão aguardar um pouquinho. Como é para você chegar, ser recebido em um clube de massa, em uma massa que atua, que cola, que cobra também e que espera aquele Ademir? Eu lembro que a gente conversando pessoalmente, você disse, é um Ademir melhor do que o do América. É isso mesmo? Com certeza. Esse é o meu alvo. Minha retribuição, creio que vai ser dentro de campo, com muito trabalho, com muita dedicação. E se Deus quiser fazer uma grande temporada e a gente conseguir conquistar os objetivos que tem aqui o clube. Ademir, bom dia. Seja bem-vindo ao Bahia. Cara, Paiva recentemente revelou que a conversa que vocês tiveram foi fundamental para que você pudesse vir a camisa do Bahia. E, inclusive, saiu uma curiosidade de que você atuou na formação do Benfica e ele era treinador adjunto por lá naquela época. Daria para você revelar quais foram os detalhes, os principais fatores que fizeram você escolher o Bahia, além da conversa com o Paiva? Na verdade, essa informação do Benfica não condiz, que é uma informação de um site que não é verdade. Eu não joguei no Benfica. Mas a minha conversa com ele foi bem determinante, sim. E é algo que eu prefiro guardar para mim e para ele também. Mas, com certeza, a conversa que a gente teve foi bem determinante. Você conversar com o treinador, ele te passar muita confiança, isso foi determinante na minha escolha. Boa tarde. Bom dia. Hoje o Bahia tem 10 atacantes no elenco. Qual a importância de ter essa competitividade no grupo? A competitividade é sempre sadia. Sem dúvida nenhuma, o atleta vai querer sempre dar o seu melhor para conquistar a sua posição. E quem ganha é o clube. Ademir, eu lembro bem da tua passagem pela América Mineira, muita gente aqui com certeza. O que foi determinante para você ter um grau de excelência, digamos assim, no América? Talvez seja a confiança, um alto grau de confiança. Ali eu tinha muita confiança, a forma que eu fui recebido lá. E aqui também eu fui recebido de uma forma incrível, queria ressaltar isso. Jogadores, comissão, staff do clube. Eu estou muito feliz pela forma que eu fui recebido aqui. E eu tenho certeza que toda essa recepção e a confiança que tem sido depositada em mim, quanto pelo clube, quanto pela massa da torcida, vai ser determinante para os jogos, para eu fazer uma grande temporada. Ademir, falando taticamente, o Bahia hoje tem um jacaré, por exemplo, como ala pelo lado direito. Ele é um atacante. Tem uma dificuldade no setor ofensivo, centroavante, por exemplo. O Everaldo começou a fazer gol agora e tem uma pressão muito grande sobre esse setor. Queria que você falasse das suas características no setor ofensivo. Se você teria qualidade, característica para jogar como ala também, como centroavante, como é que funcionaria isso? Olha, como ala, a minha posição de origem é ponta direita. Então, teria sim a facilidade de jogar assim como ala, mas sempre respeitando meus companheiros. Como centroavante, depende muito da estratégia de jogo. Pelo meu porte físico, talvez não contribui muito para ser um centroavante. Então, a gente tem que avaliar bem qual é a estratégia do jogo, os movimentos que o professor pede. Mas eu estou disponível em qualquer posição que o míster precisar. Ademir, bom dia. Marinho Júnior, Rádio Metrópole. Ademir, alguns colegas de imprensa de Minas falavam que o jogo propositivo do Galo não, digamos, se não te beneficiava. O formato da equipe de jogar, você se destaca no América, vai para o Atlético e o próprio ambiente de Minas já tinha visto o Ademir. O que aconteceu para você não conseguir se firmar naquela equipe do Atlético Mineiro? Cara, na vida da gente temos altos e baixos. Então, eu não procuro, não tem desculpa, não tem, ah, foi isso, foi aquilo, não tem um motivo. Todos nós vamos passar por momentos bons e momentos ruins. Então, pode ter sido isso que aconteceu. Não foi uma temporada como eu desejava, mas venho para cá com muito ânimo, com muita confiança para fazer uma grande temporada. Bom dia, Ademir, Douglas Santana, do site acbaia.com. É normal, né, o jogador, é clichê, faz parte de toda e qualquer apresentação, o jogador falar que veio para cá pelo projeto, se pressionou pelo projeto. Queria saber de você o que foi que o Grupo City, o Bahia, ele apresentou que mais lhe encheu os olhos para poder vir jogar e vestir a camisa do Bahia. Olha, a forma como foi tratada a minha contratação, fizeram muita questão da minha contratação, fizeram um esforço muito grande, então acredito que isso foi bem determinante também, na escolha. Ademir, quando o nome de vocês, tanto o seu quanto o Itaciano, começaram a ser ventilados, o Bahia estava trocando esse esquema de jogo. O Bahia vinha jogando no 4-3-3, mudou para o 3-5-2 e se encontrou no 3-5-2 e aparentemente esse esquema vai seguir aí nos próximos jogos. Queria saber a sua familiaridade com esse esquema, com essa forma de jogar. A partir também do que você viu no jogo de domingo, na final do Campeonato Baiano. Sim, é um esquema que foi usado muitas vezes no América e eu fiz a função com uma ala também. Então, estou bem tranquilo, vou me sentir bem à vontade, aonde quer que seja, a posição que o professor me colocar. O importante é eu contribuir de alguma forma para a gente ganhar os jogos. Ademir, bom dia para o torcedor que não te conhece muito. Eu gostaria que você falasse um pouco da sua carreira. Olha, a minha carreira, ela se iniciou no Sub-20 do Berlândia. Logo em seguida, fui para a Sociedade Esportiva Patrocinense, depois Clube Atlético Patrocinense. Meu primeiro contrato foi assinado com 20 anos, um pouquinho tarde. E, posteriormente, fui para o América Mineiro em 2018. E lá fiquei até 2021. E em 2022 fui para o Atlético. Ademir, bom dia. César, bem-vindo ao Bahia. Oswaldo Barreto do Bainilson. Vai ser outra oportunidade de trabalhar com um treinador estrangeiro, né? Que a gente tem recebido muitos estrangeiros aqui no Brasil. Eu queria que você falasse sobre a experiência que você teve e a sua expectativa para trabalhar com o Renato. Expectativa muito boa. É um cara muito estudioso, muito aberto a conversas, né? E vinha trabalhando com estrangeiros. Então, com certeza, um treinador europeu agora com novos conceitos. Com certeza, eu vou crescer muito com ele. Vou procurar entender bem a vontade dele, né? Os movimentos táticos que ele mais gosta para executar da melhor forma possível. Ademir, bom dia. Vitor do Somais Bahia. A atmosfera do jogo de domingo foi totalmente diferente, né? Mesmo com a desconfiança dos torcedores e a crescente do Bahia. Ainda assim, teve muita gente que veio e que estava esperando algo diferente do Bahia. E foi mostrado isso no domingo. Como você percebeu essa atmosfera, esse envolvimento do torcedor? E o Bahia sendo campeão, facilita muito mais o trabalho quando você chega aqui? Bom, com certeza facilita, né? Porque se não fosse campeão, teria uma certa pressão em cima de todo investimento, de todo trabalho que tem sido feito. A primeira impressão que eu tive foi de uma torcida que apoia muito, que incentiva nos momentos mais difíceis do jogo, principalmente. Eles fazem, jogam o time para cima e eu fiquei muito feliz de sentir isso e estou bem ansioso para estrear em casa e sentir essa torcida dentro de campo. Pronto, Ademir? Por favor, Tassiano. A gente se sentasse, eu vou esperar a Tassiano botar aqui mesmo e deixar dentro de palco de montes, tá? Agora só a Tassiano botar aqui. Bom dia, Tassiano. Tô, tá ok? Tá ok. Tem mais ok? Ok. Bom dia, Tassiano. Bom dia. Eu creio que você já viu a maneira que o Bahia está jogando agora com o Renato Paiva. Como é que você acha que pode se encaixar nessa maneira de jogar do Renato Paiva? Bom dia. Primeiramente, muito feliz de estar retornando para esse grande clube, para essa maravilhosa cidade, onde deixei amigos. E sobre a pergunta, vai depender muito dele, do que ele vai precisar no jogo, vai precisar na competição, ele sabe que estou disponível para ajudar ele da melhor forma possível. Tassiano, o Bahia hoje tem muitos homens de meio de campo. A gente fala de concorrência, o Renato está tendo uma concorrência positiva. Eu queria que você falasse onde você se imagina no meio de campo do Bahia, em que posição você se imagina jogando. Cara, como o Ademir falou, quando se tem mais de um na posição e com qualidade, é bom para o grupo, é bom para as competições que a gente vai disputar, mas da função ali vai depender do que ele quer de mim, ele sabe onde eu gosto de jogar, e isso vai depender do Paiva. Tassiano, bom dia. Você está de volta ao Bahia, né? O que você pode trazer de novidade nesse primeiro encontro seu do Bahia, nesse retorno? O que você vê de diferente daquela outra passagem pelo Tricolor? Cara, continua aquele mesmo cara, né, que veio aqui com muita vontade, com muita garra de querer vestir essa camisa, de me entregar, de dar alegria para o torcedor, mas sabendo que tem que ter o nosso sacrifício no dia a dia, é um cara trabalhador que vai fazer de tudo para que a gente consiga o nosso objetivo no final da temporada. Bom dia, Tassiano. Bom dia. Você falou quando saiu que queria um dia voltar para Salvador, você esperava que fosse tão de repente assim? Explica também para a gente como foi receber o convite novamente para vestir a camisa do Bahia. Sim. Assim, quando a gente saiu, depois de um tempo eu falei com pessoas próximas a mim, que o que tinha faltado era jogar com a torcida, ter essa atmosfera assim que é muito forte, que eu já joguei contra, já vi como é que era, e a favor não consegui ter essa honra, mas essa volta é para realizar esse sonho, e a gente espera que dê tudo certo. Tassiano, você saiu do Bahia de um momento diferente e volta para um totalmente diferente ainda. O que é que você notou de diferença nessas suas duas passagens, e inclusive o ponto da torcida? Você não chegou a jogar no Bahia com torcida, o que é que você espera disso também? É, como você falou, quando eu cheguei estava em um momento de pandemia, o clube passava por algumas dificuldades, agora chega em uma transição do Grupo City, então as coisas estão se encaminhando, e sobre a torcida, como eu falei anteriormente, ansioso para poder estar no estádio com essa torcida, dar o meu melhor, para que a gente possa junto mais uma vez chegar no final da temporada e concluir a nossa missão. Tassiano, lá no Grêmio você era um cara muito querido, principalmente pelo técnico, o Renato Gaúcho, que na sua saída deu diversas declarações da sua importância, do quanto estimava ter você como jogador. O que é que pesou para você sair do Grêmio, no momento que você estava, inclusive, bem no Grêmio, para vir aqui para o Bahia? Cara, foi mais o interesse muito grande do Bahia e de eu conhecer a casa. O Bahia veio muito forte para mim, foi uma conversa muito aberta e muito boa, isso pesou muito para que eu tomasse essa decisão, no qual também você tocou no assunto do Grêmio, um clube que eu tenho uma gratidão muito grande. Foram cinco anos, junto com o Renato, junto com todos lá do staff, mas agora uma nova história, espero contribuir bem aqui no clube. Tassiano, bom dia, bem-vindo de volta ao Bahia. Eu lembro muito da sua saída e nas redes sociais o torcedor ficou muito triste, lamentou bastante a sua saída, era um momento importante, profissional para você, você estava muito bem sob o comando de dados naquele time. Queria que você contasse com detalhes para o torcedor, como foi para você o fato de sair também, ficou com o coração partido, como foi aquele momento de ter que sair do Bahia e seguir seu caminho? Cara, vou dizer para você que foi um dos momentos mais difíceis para mim, como profissional, até sentimental também, porque foi um curto período, mas muito intenso. A gente viveu grandes emoções ali em pouco tempo, mas quando chegou essa proposta, a gente conversou, avaliou, teve um balanço e naquele momento para mim era interessante, para o Grêmio também era interessante, então foi o que aconteceu. Mas é como eu falei anteriormente, hoje eu estou feliz de estar retornando para dar o meu melhor novamente. Ter saído, você já falou sobre a saída, sobre tudo, mas você é um nordestino, raiz, até o sotaque ainda é o sotaque do Nordeste. Poder fazer sucesso em um grande clube como o Grêmio, um clube de massa, mas poder voltar para o Bahia nesse novo momento, como disse o Ademir anteriormente, convivendo com um domingo de título, mas sendo principalmente lembrado pelo torcedor. Torcedor que não pôde lhe apoiar porque não podia ir para a arquibancada, mas lembra do Tassiano, lembra o que você fez. Como é que está esse coração podendo devolver tudo isso, todo o esforço, tanto em contratar, quanto o carinho do torcedor, a expectativa da gente da imprensa, a sua própria expectativa para vestir agora a camisa nesse novo momento financeiro, administrativo, mas também com o torcedor empurrando no estádio, o Bahia hoje tem uma média de mais de 35 mil pessoas. Para você, nordestino, raiz, voltando para casa, podemos dizer assim? Sim. Cara, é emocionante de receber todo esse carinho, esse reconhecimento, como eu falei, da curta passagem aqui. De ver os torcedores felizes nas redes sociais, onde também andando aqui, as pessoas reconhecendo o seu trabalho. Acho que todo menino lá, quando sonha em um momento como esse, e voltar para cá, ser bem recebido do jeito que fui, por todos, pela torcida, pela comissão, até por vocês próprios da imprensa, de alguns da gente ter se encontrado. Isso é gratificante para um profissional. Espero fazer o meu melhor, deixar o meu melhor sempre para ajudar o Bahia. E vamos firme que essa temporada tenda a ser muito boa para a gente. Você falou sobre a expectativa, né, Tassiano? Você não poderá jogar a Copa do Brasil. Então, adiando cada vez mais esse retorno, agora só na estreia contra o Botafogo, se eu não me engano. Como é que está a expectativa nesse momento de estrear com o Caminho do Bahia? E, é claro, parte física, né? Bragantino. Bragantino, é verdade, Bragantino. Perdão. Então, enfim, nesse momento, acredito que você está com a expectativa alta de voltar a campo pelo Bahia. Mas, parte física, como é que está esse momento do Tassiano? A parte física está boa. Eu vinha jogando lá. Só diminui um pouco agora essa última semana, que foi a chegada, foi exames, foi tudo. Mas, fisicamente, estou bem. De jogo, muda um pouco o esquema. Ele joga com três zagueiros, mas nada que impede para a gente se encaixar e evoluir. Então, é isso. Pegar essa semana, treinar, agregar mais com o grupo. Para a gente possa, um, se conhecer com o outro e começar esses jogos aí. Otaciano, você teve a oportunidade de acompanhar a conquista do título como espectador. Eu queria que você falasse um pouco para a gente como foi a jornada, os minutos que antecederam a final, durante e também depois. É, a gente chegou a... Eu cheguei a concentrar, né? Junto com a Demi, a gente chegou a concentrar com os meninos no hotel. Bate aquela maior ansiedade ainda. É melhor você estar lá no campo, porque ali você tem o controle do que você estar fora. E o Ademir ali estava... Estava muito nervoso ali, né? Estava... É mais fácil de estar jogando do que estar ali olhando, mas deu tudo certo. Os meninos fizeram uma belíssima partida. Foi uma grande final. E o Bahia conseguiu esse triunfo aí de suma importância para o restante da temporada. Pronto.